E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólico. Eu sou o Pedro Renal, professor, e hoje é... não é vídeo. Vídeo é, mas não é aula, né? Seria uma aula de história geral hoje, mas eu queria só trocar uma ideia com vocês e explicar o porquê que não vai ter aula de história geral hoje. Eu acho que é importante eu passar isso. Eu poderia colocar só nas minhas redes sociais ou na aba comunidade, que até acaba tendo um alcance bacana sempre que eu posto alguma mensagem lá. Mas eu acho que fazer um vídeo sobre isso, falar isso pra vocês abertamente, eu acho que é muito mais interessante o alcance, ele é um alcance que eu quero atingir, que eu quero ter. Bom, o que que acontece? Essa semana, essa semana eu vou dever alguns vídeos pra vocês, algumas matérias, e tem um motivo, né? Algumas matérias, assim, a gente é como se eu estivesse tirando uma semana de folga. É folga entre aspas, eu vou explicar porquê. Mas só uma coisa, a gente vai ter, essa semana, na quinta-feira, a live, a live minha aqui no Parabólica, com a Tati do canal Estorizando, a gente vai fazer, tá? Então vai ser a única agenda que eu vou manter no canal essa semana, a live minha. Talvez na sexta eu consiga chegar a tempo pra fazer uma sociologia, alguma coisa assim, porque, inclusive, é algo que eu tô devendo pra vocês também. Mas a live tá mantida, a gente vai ter uma revisão muito bacana essa quinta-feira, às 18 horas, de iluminismo, tá? A gente já teve uma live no meu canal, uma semana passada foi no canal da Tati, agora a gente volta aqui pro nosso canal, pro Parabólica, tá? Então, é assim que eu sair, que eu lançar o link, eu já vou colocar na comunidade, pra vocês já acompanharem, tá? Pra esperarem, aguardarem, mas eu achei na quinta-feira, às 18 horas. Bom, gente, o que que tá rolando? Eu, simplesmente, eu tenho, são duas questões, são dois motivos, porque que essa semana vai ser uma semana um pouco mais fraca de vídeos aqui no Parabólica. O primeiro motivo é porque eu tenho alguns outros trabalhos a realizar, então eu quero realizar outros trabalhos, não tá nada de, não é muita coisa não, mas é que eu queria focar em outros trabalhos que eu tô desenvolvendo fora do YouTube, algumas questões que são home office também, mas são fora do YouTube. Esse é um motivo, e o segundo motivo é porque também, se eu fizer isso, eu acabo tendo um tempo maior de descanso, eu tenho produzido muito aqui no canal. Quem tá acompanhando aí durante esse período de pandemia, esse período de quarentena, de isolamento social, eu não parei, assim, não teve uma semana que eu não produzi, às vezes tem um dia ou outro que eu não produzo, como eu falei pra vocês, a sociologia tem alguns dias que eu já não tô postando, mas eu vou voltar, se der, no final da semana eu coloco, tá? Mas, eu preciso dar aquela pausa pra poder dar uma descansada, sabe? Algumas pessoas, inclusive, notaram que tá ligado com esse assunto, notaram que eu tenho ganhado peso durante esse período de pandemia, claro, porque a gente tem saído, né? Eu já sempre trabalhei home office, né? Sempre, não, já tem uns dois anos, há três anos que eu sou home office, porém, mas, que eu trabalho home office, porém, a gente tinha atividade de sair, até mesmo pra levar a Nina pra fazer xixi, minha cachorrinha, o passeio era maior, hoje em dia a gente faz só o que é necessário, o supermercado é uma vez por mês, quando a gente não compra pela internet, o supermercado entrega em casa, sabe? A gente agenda a entrega, na semana passada, inclusive, foi assim, tem que comprar tudo, assim, desde de açougue, até de padaria, padaria de dois em dois dias, eu tô ligando na padaria, isso tem, isso no começo de quatro meses, eu sei que ficar em casa, inclusive, é um privilégio, é um privilégio, porque nem todo mundo pode, tem condições, nem todo mundo tem essa condição de ficar em casa, né? Bom, mas, ao mesmo tempo, no começo, você leva na moça, tá ficando em casa, mesmo que eu já trabalhe home office, mas, com o tempo, acho que quatro, cinco meses aí, já nesse processo, a gente começa a perceber uma diferença, sabe? O fato de não ter essa liberdade de sair a hora que bem entender, por mais que eu não saísse tanto, assim, mas saía pra essas questões pontuais aqui no bairro, que é uma delícia fazer isso, na minha opinião, sair pelo bairro, dar um passeio, isso vai deixando a gente mal, sabe? É meio que uma prisão domiciliar o que a gente tem, e é um privilégio, como eu falei pra vocês, e tem muita gente, acho que a maioria não tem essa condição de fazer isso, tá tendo que se arriscar, se arriscar por nós, inclusive, né? A gente tem um mundo que é muito desigual, mas eu tenho ganhado peso, inclusive, vocês estão percebendo isso, algumas pessoas já comentaram e tal, e eu já vou avisar vocês que eu não levo na maldade esses comentários, tá? Mas eu tenho ficado muito mal por mim, sabe? Por ganhar peso, sabe? Já pensei em algumas formas de fazer exercício, alguma coisa assim. A Vivian, a minha companheira, ela tem mais disciplina pra isso. Eu acho que entra uma questão de inquietude, né? Eu não tenho a chamada ataraxia, como os gregos dizem. Eu tenho mais dificuldade, tô até vendo umas possibilidades, outras coisas. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu já venho tentando alguns métodos, como just dance, mas eu não consigo parar pra fazer, eu preciso ter um estímulo a mais disso, mas eu venho ganhando peso, eu tenho ficado mal. Eu poderia sair pra caminhar. Lá no começo do canal, eu já tive vários pesos, inclusive, pra quem acompanha desde o início, já de 5 anos de canal, sabe como é que já funcionou aqui. Tinha uma época que eu corria todos os dias, e cheguei a correr 10, 12 quilômetros por dia. Alguns vão falar, isso não é nada, mas pra mim isso fazia muita diferença, mas o meu problema de hérnia, ele me prejudica. Já pensei em sair pra caminhar, sabe? Fazer o mesmo trajeto que eu fazia antes. Eu não posso mais correr por causa da hérnia, mas tem uma questão que é sair, né? Os locais de caminhada e corrida aqui do bairro onde eu moro, aqui em Belo Horizonte, eles são sempre muito movimentados, eles estão bem movimentados, e eu não quero ser mais um a contribuir com isso. Mesmo utilizando máscara, que eu sei que já é muito difícil, tem muita gente que fala que não consegue, eu ainda não tentei, mas eu já sei que eu não vou ter dificuldade. E tem algumas pessoas que perceberam que eu tenho ficado ofegante nos meus próprios vídeos, fazendo o que eu sempre fiz, dando aula. Eu tenho ficado ofegante, eu falo até com tranquilidade, às vezes eu agito, os primeiros dias do canal eu ia falar muito rápido, eu acho que eu melhorei isso, mas eu preciso dessa semana para pensar no que eu vou fazer. Eu preciso dessa semana para colocar as ideias no lugar. É isso que eu estou falando para vocês. Eu tenho outros trabalhos para fazer, eu não vou deixar de trabalhar. Possivelmente. Eu ainda vou continuar fazendo as coisas que eu tenho que fazer, vou continuar publicando nas redes sociais, vai ter a videoaula na quinta-feira, a videoaula não é live nossa de revisão de iluminismo, muito bacana, não percam. Mas vou publicar mapas mentais no meu Instagram, o link está na descrição, que eu tenho publicado essas coisas. Só a gravação do Parabólica que vai ficar um pouco comprometida essa semana. Mas eu volto, tá? A gente está tudo bem, tá, gente? Porque às vezes você está lá cinco meses naquele batidão, gravando, 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 uma hora você fala, ó, calma. E tem esse lado do meu condicionamento físico, eu não tenho me sentido bem e isso reflete aqui e no corpo, né? Então, essa semana vai ser uma semana que talvez eu faça o vlog. Isso porque, como eu estou fazendo aqui, se eu tiver alguma coisa para falar para vocês, alguma coisa interessante, de repente, se eu encontrar um, falar, ó, tem uma questão que eu gostaria de fazer sobre história do Brasil, tal, vou fazer uma questão, eu acho legal que a gente mantém esse contato e eu não deixo de postar vídeo também que é importante, porque o algoritmo do YouTube, ele é meio sacana em relação a isso, né? Mas é isso. Eu espero que vocês entendam, mas eu estou junto, eu estou nas redes sociais, me chamou, ó, estou aqui, estou aqui. Estou lá no Instagram, estou no Twitter, estou em live com vocês na quinta-feira e se vocês quiserem, inclusive, dar dicas, né? Porque saibam que eu sou um cara que em casa fica mais difícil, porque eu já faço home office, eu já trabalho em casa, eu tenho uma disciplina muito grande para trabalhar em casa, tá? O fato de sair vídeo muito é porque eu tenho disciplina para isso, disciplina de gravação, de produção, de preparar aula, de publicar, vocês sabem disso. Aí acaba que outras coisas eu acabo deixando a desejar nesse sentido. Então, então é isso. É. Bom, eu vou ficando por aqui, eu amo vocês, vocês sabem que é de coração mesmo, muito obrigado pelo carinho de sempre, a gente está chegando aí aos 500 mil inscritos, eu espero chegar ainda esse ano, ficarei muito feliz se vocês contribuírem aí, quem não foi inscrito, se inscrever, indicar para os amigos, a gente está produzindo muita coisa aqui. Eu tinha um vídeo de história da arte para publicar esse sábado, eu resolvi parar de não publicar, talvez eu faça para o sábado que vem, que vai ser muito bacana, não vou dar spoiler aqui do assunto, mas é um assunto de arte contemporânea que vai ser muito bacana, tá? Amo vocês, gente, de coração, um grande beijo, fui!